Você já se perguntou como os investidores de sucesso tomam suas decisões? Quais estratégias eles utilizam para escolher os melhores investimentos e construir um portfólio vencedor? Warren Buffett, por exemplo, ele é um dos maiores investidores que o mundo já viu, com um retorno médio anual de 20%. Agora imagine se Harry Markowitz, um dos maiores professores de finanças do mundo, tivesse pedido conselhos de investimentos para o Buffett. Provavelmente ele ia falar, me dá o seu dinheiro que eu vou investir com você. Dado o seu histórico, ele teria feito um excelente trabalho. Mas e os outros investidores que não seriam tão sortudos assim para ter o próprio Buffett para gerenciar o seu dinheiro? Agora se o Buffett pedisse conselhos para o próprio Markowitz, a resposta que ele provavelmente obteria seria essa daqui. Aqui está uma estrutura básica que vai te ajudar a investir tranquilamente. Divirta-se! Por isso, nesse Fimbook eu vou te explicar como os maiores estudiosos do mundo de finanças passaram anos estudando para encontrarem o portfólio perfeito. E no fim, eu vou abrir para você a minha carteira de investimentos e te mostrar como eu invisto hoje. E eu tenho certeza de que com isso, seu patrimônio estará muito mais seguro do que o de muitas pessoas. Meu nome é Guilherme Cadonhoto e esse é o meu Fimbook. E aí E aí